Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Entramos na última semana e o concurso da GCM de Ribeirão está confirmado. Nesse vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho dessa reta final, tá bom? Se você é novo aqui, já se inscreve no canal para não perder. Provavelmente no sábado nós iremos fazer a live com dicas finais e quinta e sexta nós teremos lives com questões municipais. Então se inscreve no canal para não perder esses vídeos, sejam eles gravados ou ao vivo. E também já clica no botão gostei para você não perder. E o YouTube sempre te notificar dos nossos vídeos, beleza? Surgiu um boato até um outro canal, postou um vídeo ao qual ele dizia que tinham entrado com uma ação. Aí lá só tinha um número e falava em tramitação prioritária e não falava o conteúdo da ação. Uma ação civil pública que o Ministério Público entrou referente ao concurso de Ribeirão. Aí lá no vídeo ele falava assim que pode ser que o concurso fosse suspenso, etc e tal. Isso foi na sexta-feira. Eu entrei lá no site do Tribunal de Justiça para verificar esse número do processo e sexta, sábado e domingo o site estava fora do ar para manutenção. Eles aproveitaram o feriado e entrou em manutenção a plataforma impossibilitando a gente de consultar o processo. Mas hoje, segunda-feira, dia 10 de abril, eu consegui ter acesso. E lendo lá, realmente o Ministério Público entrou com um pedido de suspensão do certame devido ao limite de idade. Entretanto, esse pedido foi negado pelo juiz. Então, não foi e não será suspenso o concurso de vocês. A prova está confirmada. Tanto está confirmada que hoje, dia 10 de abril, que eu estou gravando esse vídeo, já saiu o edital de convocação no site do Instituto Access. Ele fala para você baixar o seu cartão de confirmação e descrição na área do candidato, que é aqui em cima, galera. Eu quero que vocês consultem e comentem aqui aonde é que vai ser a prova de vocês. E digo mais, muita gente mandou mensagem para mim. Marcos, não tem como você organizar um grupo no WhatsApp para que a gente consiga rachar, ir em um carro só ou, às vezes, até montar, sei lá, uma caravana para esse concurso, para economizar. E assim, fica muito difícil você gerir grupo. Porque se eu solto um link aqui na descrição desse vídeo, por exemplo, ia entrar mais curioso do que gente que efetivamente fazia a prova. Então, o que eu fiz? Eu criei um grupo no WhatsApp. Nesse grupo, eu liberei o acesso para os alunos. Ó, liberei o acesso para os alunos do curso. Então, gratuitamente, os alunos do curso de Ribeirão já podem entrar aqui nesse grupo. Como que vai fazer, ó? Você vai lá na sua área do aluno. Você vai lá na sua área do aluno. Deixa eu... Estava aqui na tela, eu tirei, né? Está aí na tela de novo, ó. Você vai entrar na sua área do aluno. Aqui do lado esquerdo, vai lá embaixo, grupo WhatsApp, viagem GCM Ribeirão. Entre no grupo aqui, tá? Aí aqui em materiais, vai estar o link para você entrar clicando aqui. Quando você clicar, ele vai falar para que você envie uma solicitação, tá? Aí é só você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, informando o seu e-mail, né? Do curso e nós vamos autorizar a entrada. Ah, Marcos, eu não comprei o curso. Tem como entrar nesse grupo? Para não virar bagunça, para a gente conseguir ter um controle de quem entra, se são realmente pessoas que vão fazer esse certame, eu vou abrir para pessoas de fora, ou seja, não alunos do curso, mediante uma taxa simbólica de R$5,00 dia PIX, tá? Então, como é que você vai fazer? Você vai mandar um WhatsApp para esse número, falando assim, ó, quero entrar no grupo da GCM Ribeirão, tá? Aí, mediante pagamento da taxa do PIX, nós vamos colocar você lá, mandar o link para que você entre no grupo, tá bom? E aí, nesse grupo, galera, nós vamos apenas compartilhar informações do concurso de Ribeirão, tá? Então, você vai lá combinar com o seu amigo, ó, quem que vai sair de Rio Preto para Ribeirão, quem vai sair de São Paulo para Ribeirão, não sei o que tal, vocês vão combinar lá à vontade, tá bom? E aí, obviamente, chegando perto da prova, depois da prova, se quiser manter o grupo, eu não participo, tá bom? É só para realmente organizar isso para vocês, beleza? Poderia deixar aqui aberto, mas com isso para vocês não dá certo, porque o experiência entra muito curioso, tá, galera? Então, quem tiver interesse, já corre lá, porque são vagas limitadas. O WhatsApp, ele limita o número de pessoas no grupo, então você tem que ser rápido, beleza? Então, galera, outro recado para vocês na semana final. Nós já estamos com dois simulados da GCM Ribeirão. O simulado 1, soltamos um mês atrás, e o simulado 2, nós soltamos hoje, tá? Como que é esse simulado, ó? Ele vem com uma folha, para você treinar até o preenchimento das bolinhas lá, né? Na hora da prova. E ele vem com as 50 questões tal como será lá na sua prova, tá? Então, por exemplo, administrativo, 5 questões, legislação de trânsito e da guarda, tá? Tudo vem aí de acordo com a prova de vocês, e também embaixo, depois do gabarito em amarelo. O valor é 23 reais, vai estar na descrição desse vídeo, o link para o simulado 1 e para o simulado 2. Você já comprou o 1, fique à vontade agora para adquirir o 2 com a gente. Beleza, pessoal? Então é isso, prova confirmada, vamos pegar firme, galera. Vocês viram, não deu muitos inscritos, né? Teve concurso, Palmas, 15 mil. Fazenda Rio Grande, 10 mil, né? E Ribeirão ficou na casa dos 5 mil. Então é uma excelente oportunidade, salário excelente, uma cidade excelente, né? Tudo isso para que vocês consigam chegar voando nessa semana final. Quem sabe você faz aí o simulado terça, outro quarta, né? Simulado, sempre costumo dizer, senta, faça ele direto, sem interrupções, simulando como se fosse na prova. Aí na quinta você vê o vídeo lá de leis municipais, na sexta também, e no sábado aquela maratona final, né? Para chegar voando no domingo, tá? Então, não esquece de comentar aqui onde é que vai ser a sua prova para a gente já começar esse debate e quem quiser uma carona ou combinar alguma coisa, você pode, através do nosso WhatsApp, solicitar a sua entrada no grupo. Beleza, galera? É isso aí. Não vamos, né? Cair aí em, às vezes, vídeos sensacionalistas, pessoas querendo aproveitar de uma situação porque eu olhei o processo e não tem nada. Beleza? Vamos lá, uma ótima semana de revisão a todos, bora para cima, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.